Vamos começar o nosso curso de administração geral. Aqui nós vamos ver a parte de planejamento, organização, direção e controle. Muitas vezes nos editais isso aqui vem detalhado ou não. Às vezes só diz assim, administração geral. Às vezes vem detalhado falando de planejamento, objetivos, metas, estratégias, análise SWOT, análise de cenários. Aí depois vem a função organização que fala de estruturas, departamentalização. Depois vem a parte de direção que fala de motivação e liderança. E por último a parte de controle. Então às vezes pode vir detalhado ou não no edital. Não importa. De qualquer maneira a administração geral é só uma. Então me acompanha aqui na nossa lousa. Vejamos aqui. O conceito de administração, ele pode ser subdividido em quatro pontos. Ou seja, é a mesma palavra para quatro conceitos. A administração pode ser o nome dado para o estudo das organizações. Ou seja, a administração é aquela matéria, aquela disciplina que estuda as empresas, procura elaborar ferramentas, tecnologias que vão ajudá-la a alcançar os seus objetivos. Nessa situação, eu por exemplo, eu sou formada em administração. Então eu sou formada nessa área de estudo que vai ajudar a empresa a alcançar seus objetivos. Que vai elaborar ferramentas, teorias. Mas a administração também pode ser o processo de tomada de decisão. Aquele indivíduo ou aquele conjunto de decisões que precisam ser tomadas. Planejar, organizar, dirigir e controlar. São esses dois primeiros pontos que a gente vai estudar. A administração como estudo e a administração como processo de tomada de decisão. Eu vou planejar, organizar, dirigir e controlar. Eu sempre digo que o que está faltando no nosso Brasil é a administração, é a gestão. Se a gente já tivesse pelo menos 50% do que já existe na lei executado, com resultados, o Brasil já seria diferente. Então o que está faltando é um bom processo de tomada de decisão. Mas existem outros dois conceitos que podem cair na sua prova, mas não são conceitos tão aprofundados, tá? Ou seja, não são conceitos que são eles, eles podem cair, mas não é o conceito principal. Por exemplo, local onde as decisões são tomadas. Cadê a Maria? Ela está lá em cima, lá na administração. Aquele local onde as decisões são tomadas. E o conjunto de pessoas que tomam decisões, os dirigentes. O que a Maria faz na empresa? Eu não sei. Eu só sei que faz parte da administração. Então observe só, conjunto ou disciplina, área de estudo, que vai procurar elaborar ferramentas para ajudar a empresa a alcançar objetivos? A administração. Conjunto de pessoas que tomam decisões? A administração. Processo de tomada de decisão? A administração. Processo de tomada de decisão? Planejar, organizar, dirigir e controlar? A administração. Então são quatro conceitos. Esse aí é o B a B. E quando eu falo de processo de tomada de decisões, estamos falando de planejar, organizar, dirigir e controlar. Me acompanha aqui na nossa lousa. No planejamento, vou puxar para cá, eu vou definir, estabelecer, prever, programar, antecipar, antecipar, reduzir, a incerteza. Eu vou prevenir. É no planejamento que eu vou definir a missão, visão, valores, a gente ainda vai aprofundar. Eu vou estabelecer objetivos, estabelecer metas, estabelecer estratégias. O planejamento, ele vai prevenir, ele vai reduzir a incerteza. Depois nós vamos ter a função organização. Na organização, eu vou distribuir, atribuir, atribuir, formar. Tudo aquilo que foi definido no planejamento será executado na organização. Sempre que cair uma questão falando de estrutura, departamentalização, divisão do trabalho, isso é a função organização. Então nós vamos ter aqui a execução. A função organização e direção, elas vão executar tudo aquilo que foi programado. Depois vai a função direção. A direção é uma fusão da função coordenação ou coordenar, né? A coordenação ela vai ajustar, ajustar o trabalho para garantir que os objetivos estabelecidos no planejamento sejam alcançados. Alguém teve que ajustar o trabalho dos professores, dos funcionários para que eu pudesse gravar agora. E vem a função liderança, onde eu vou influenciar, persuadir, convencer, integrar, motivar, orientar. Essa é a função direção, fusão da coordenação e da liderança. E por último vem o controle, controlar, onde eu vou avaliar, medir, mensurar. Eu vou comparar. Eu vou identificar. Eu vou corrigir. Tá certo? Pois bem, vamos ver essa questãozinha aqui. Vejamos só. Considerando-se os principais processos administrativos, é correto afirmar que são algumas principais finalidades do planejamento. A gerência de conflitos internos, o reconhecimento do esforço dos trabalhadores, o estabelecimento de recompensas e o processo de comunicação interna. Isso aqui está muito relacionado com a parte de gestão de pessoas. Que na verdade, quem vai se preocupar com a solução de conflitos internos, reconhecimento, é a função direção. Não planejamento. Vamos continuar. A definição de objetivos para a empresa. Perfeito. Planejamento. O desenvolvimento de premissas sobre condições futuras, tipo análise de cenários, estabelecimento de estratégias, estabelecimento da visão, planejamento. Identificação dos meios adequados para o alcance dos objetivos. Meio adequado para o alcance dos objetivos é estratégia. Então, isso aqui também é planejamento. Gabarito letra B, ó. Facinho, facinho. Letra C. A divisão e o agrupamento das atividades na empresa. Agrupamento tem a ver com departamentalização. Divisão e departamentalização tem a ver com organização. Então, aqui é organização. Depois ele fala. A designação de pessoas para as respectivas tarefas. Ou seja, dividir o trabalho, alocar os recursos, alocar as tarefas. Também é organização. Então, enquanto a letra A é a função direção, a letra B é planejamento. Letra C, organização. Letra D. A garantia de qualidade dos processos na empresa. A institucionalização de padrões de comportamento no trabalho. A adequada gestão dos recursos físicos, econômicos e humanos da empresa. O pessoal aqui está um pouquinho misturado. Por exemplo, a institucionalização de padrões. Quem estabelece padrão muito é o controle. Garantia de qualidade do processo também é o controle. Gestão dos recursos físicos. Gestão inclui tudo. Gestão inclui planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, não posso dizer que é apenas um aqui. Aqui são vários. Letra E. O monitoramento e a mensuração do desempenho dos empregados. Isso aqui é controle. Monitorar, avaliar. A adoção de medidas corretivas para assegurar o alcance de objetivos desejados. O controle, ele tanto avalia como ele corrige. Então, isso aqui também é controle. Então, gabarito letra B de bola dessa primeira questão. Fechado? Olha essa outra aqui. Segunda. Para que sejam atingidos os objetivos da empresa, as quatro funções básicas da administração são... Aí ele fala planejamento, controle, influência e interação. Letra B. Sobrevivência, organização, estima e controle. Isso aqui é uma necessidade. Isso aqui é uma estratégia. Isso aqui é uma necessidade. Segurança é uma necessidade. Sobrevivência é uma estratégia. Planejamento, organização, influência e controle. Lembra que liderança é influenciar? Então, até agora, a letra D está mais correta que a letra A. Planejamento, interação, segurança e sobrevivência. Gabarito letra D. É muito comum... Essa questão eu botei intencionalmente. É muito comum que os processos venham com outro nome. Pode vir planejar. Planejamento, ele sempre vai vir, tá? Planejamento. Organização. Nem sempre vem organização. Pode vir no lugar de organização, pode vir a palavrinha execução. Aí vem direção. Mas, além de direção, pode vir também influência. Pode vir a palavra liderança. Vem a parte de controle. Ou avaliação. Então, veja só. Pode vir planejamento, organização ou planejamento e execução. Tá? E eu ainda digo mais. Pode vir planejamento, organização, execução, liderança e controle. Sem problema algum. Se estiver dentro dessas palavrinhas-chave, a questãozinha vai estar perfeita. Tá? Bom, o que eu pretendo como funções administrativas? Vejamos lá. Eu vou fixar objetivos. Quem vai fixar é o planejamento. Eu vou analisar, conhecer os problemas. Isso aqui nada mais é do que o diagnóstico. E o diagnóstico, onde eu vou analisar a situação atual, está dentro do planejamento. Eu vou solucionar problemas. Se for estratégia, planejamento. Se for gerenciar conflitos entre pessoas, direção. Eu vou organizar e alocar recursos. Isso aqui é a função organização. Eu vou dizer quem é que vai trabalhar com o que, quem é que vai fazer o que. Eu vou comunicar, dirigir e motivar as pessoas. Isso aqui é a direção. Eu vou negociar, direção. Eu vou tomar as decisões. As decisões podem ser tomadas no planejamento, na organização, na direção e no controle. Eu vou mensurar e avaliar. Isso aqui é controle. Eu estou apenas associando com as funções, planejar, organizar, dirigir e controlar. Porque quanto mais questões e mais vezes a gente visualizar esse assunto, mais fácil vai ficar na hora da prova de você diferenciar quem é que vai fazer o que. Então vejamos aqui. O processo organizacional, ele é composto por quatro funções. Planejamento, organização, direção e controle. Vejamos aqui. O planejamento, ele é um conjunto de planos. Nesses planos, eu vou estabelecer quais são os recursos necessários para alcançar os objetivos. E aqui eu posso falar de recursos humanos, materiais, financeiros, tecnológicos, ambientais, estruturais. E eu posso passar a manhã todinha aqui, a tarde todinha, a noite todinha, se você quiser. Eu vou definir quais são os recursos. Aqui somente é para exemplificar. Eu vou integrar os objetivos dos diferentes departamentos. O planejamento, ele vai estabelecer meios para um fim. Ou seja, as estratégias para alcançar os objetivos. E por causa do planejamento, eu consigo fazer um controle. Por que é que por causa do planejamento eu consigo fazer um controle? Se eu sei exatamente o que é que eu devo fazer, na hora de executar, eu consigo comparar o que é que eu deveria fazer e o que é que eu estou fazendo. E aí eu vou identificar erros e corrigir. Então, por causa do planejamento, eu vou conseguir fazer um controle. O planejamento, ele também permite uma melhor coordenação do tempo, programação das atividades. Ele consegue saber exatamente como é que ele vai atuar. Ele vai reduzir a incerteza. Vai diminuir a probabilidade do erro. Se você sai de casa sem nenhum planejamento, não pode correr muito risco de você ter esquecido de fazer alguma coisa? De ter levado alguma coisa? Ou ter simplesmente esquecido de fazer algo, então por isso você não conseguiu aproveitar o seu dia ao máximo? Por isso que a gente bate tanto na tecla que você precisa fazer um planejamento de estudo. Claro que precisa, tá bom? Então ele permite um controle. Perfeito. Quais são os princípios gerais do planejamento? Me acompanha aqui no quadro. Vejamos assim. Ele contribui para o alcance dos objetivos. Nós vamos ver aqui que o planejamento, ele vai definir estratégias. Então ele contribui para o alcance de objetivos. Ele tem precedência sobre as outras funções. Por que ele tem precedência? Porque a primeira função é o planejamento. Depois a organização, depois a direção, depois o controle. Então olha só como ela tem precedência. O planejamento, ele vai maximizar os resultados positivos. Na hora que eu faço um diagnóstico, eu analiso a situação atual, eu consigo saber quais são os meus pontos fortes. E aí na hora de elaborar a estratégia, eu vou usar meus pontos fortes para aproveitar as oportunidades. E eu consigo identificar meus pontos fracos para tentar corrigi-los e transformar meu ponto fraco em um ponto forte. Então eu consigo maximizar os pontos fortes e eu consigo minimizar as minhas deficiências. Já que eu vou corrigir os meus defeitos, que é justamente o que está aqui. Eu consigo maximizar os resultados positivos e minimizar as deficiências. O planejamento, ele permite uma racionalização das decisões. Como eu analisei a minha situação e eu vou estabelecer estratégias, as decisões, elas vão ser racionais, pensadas. Eu vou deixar de tomar decisões impulsivas. Está claro? Muito bem. Continuando. O planejamento permite antecipação das situações organizacionais. Por causa do planejamento, eu consigo antecipar a maneira como é que eu vou atuar. Eu consigo prevenir. Ele determina a direção que a empresa vai seguir. É no planejamento que eu defino a minha missão, minha visão. Então eu sei exatamente qual é o rumo que a empresa deve seguir. Eu consigo determinar conscientemente os cursos de ação, a elaboração das estratégias. Tem muita coisa que é repetida, né? Mas é porque está nos livros. No meu livro de administração geral e pública para concurso, da editora Just Podium, eu tenho uma síntese de mais de 38 livros. Você não pode deixar de ter esse conteúdo, tá? E eu estou pegando justamente o que está escrito em vários. E tudo isso aqui é questão de prova. Então eu determino conscientemente o curso de ação, o caminho, a estratégia. E as decisões são tomadas com base nos objetivos. Eu vou tomar decisões para que os objetivos sejam alcançados. Ficou claro? Perfeito, né? Muito bem. Continuando. Nós vamos ter três filosofias de planejamento. O conservador, o otimizante e o adaptativo. O conservador geralmente ele é tomado em ambientes que não estejam mutáveis, ou seja, em ambientes estáveis. O planejamento conservador, me acompanha aqui na lousa, ele está voltado para a estabilidade, ou seja, a manutenção da situação como está. Ele está voltado para a obtenção de bons resultados e procura conservar, olha só, conservar as práticas existentes. Por quê? Ele é conservador. Tem uma base retrospectiva, onde ele vai viver a partir do passado, e o foco é sanar deficiências internas, para aproveitar oportunidades. Então pense aqui comigo. Eu tenho uma empresa que vende pastel no centro da cidade. Será que uma empresa que vende pastel, ela precisa se antecipar às mudanças? Como acontece com a Google, como acontece com a Apple? Não. Então, ela não precisa investir em um planejamento ofensivo, um planejamento adaptativo. Ele pode ter um planejamento conservador. A empresa vai atuando de acordo com as mudanças que vão acontecendo, corrigindo as deficiências do passado para poder aproveitar as oportunidades. Ele vai procurar manter a situação atual. Isso é para empresas com ambientes estáveis. Mas existem empresas que estão em ambientes dinâmicos, como, por exemplo, um cursinho preparador para concurso, como o Everest, está em ambientes dinâmicos. Não chega a ser um ambiente tão dinâmico como acontece com a Google, nem com a Microsoft, ou com a Apple, mas é um ambiente dinâmico. Então, por exemplo, ele está voltado para a adaptabilidade e inovação. Então, o planejamento otimizante, ele sabe como é que ele está e ele sabe como é que ele deve mudar. Ele vai se adaptar a essas mudanças. Enquanto que o planejamento conservador estava voltado para a manutenção, olha só aqui, voltado para a estabilidade, o planejamento otimizante, ele está voltado para a adaptabilidade e inovação. Enquanto o planejamento conservador estava buscando os bons resultados, o planejamento otimizante ou analítico, ele vai buscar os melhores resultados. Ele não se satisfaz com o mediano. Ele vai procurar melhorar as práticas vigentes e implementar a base incremental. Melhoria contínua. Então, ele sempre vai procurar melhorar. O planejamento conservador vai corrigir o passado para poder aproveitar a oportunidade e vai procurar manter as características positivas. Esse aqui não, ele vai se adaptar, ele vai inovar. Então, o planejamento conservador está voltado para a estabilidade, o planejamento otimizante está voltado para a inovação. Está claro? Para a base incremental, melhoria contínua. Então, isso aqui é para empresas em ambientes dinâmicos. Mas existem empresas que estão em ambientes altamente dinâmicos. Então, vejamos aqui. E aí, eu vou ter que usar o planejamento adaptativo. Eu não gosto muito desse nome, mas muitos autores, como o Chavanato, usam. Eu gosto mais do ofensivo, do prospectivo, tá? Mas isso aqui também pode cair. Enquanto o planejamento conservador estava voltado para a estabilidade, o planejamento otimizante voltado para a adaptabilidade e inovação, o planejamento ofensivo, adaptativo ou prospectivo, ele está voltado para as contingências, para as diferentes situações. É como que o planejamento, ele estivesse preparado para múltiplos futuros, múltiplas situações, tá? Então, eu voltei aqui. Ele está preparado para as contingências. Além disso, ele vai compatibilizar os diferentes interesses de todas as partes envolvidas. A Kodak, ela quebrou por não fazer um planejamento ofensivo. Em 98, ela oferecia papel para impressão de fotos para mais de 85% das empresas a nível mundial. Isso em 98. Em 2002, ela quebrou, quatro anos depois. A Kodak, ela está inserida em um ambiente altamente dinâmico. Só que ela utilizou o planejamento otimizante, se preparou para o único futuro. Ela disse, não, ninguém vai querer câmera digital, todo mundo vai querer continuar imprimindo fotos. E o pior, se eu disser que foi a Kodak que desenvolveu a tecnologia da câmera digital, é um absurdo, né? O que seria o correto? O correto é que ela tivesse utilizado um planejamento ofensivo, como esse aqui, olha aqui na lousa. Ela era para ter pensado assim, e se ninguém quiser câmera digital, como é que eu vou atuar? Ah, eu vou atuar como um. E se alguém quiser câmera digital, como é que eu vou atuar? Eu vou atuar como dois. E se as pessoas nem quiserem mais câmeras, como é que eu vou atuar? Eu vou atuar como três. E se surgir um produto substituto, como aconteceu com o celular, como é que eu vou atuar? Eu vou atuar como quatro. Ou seja, o planejamento ofensivo, ele está voltado para as diferentes contingências, emergências, situações. Eu vou, claro, eliminar as deficiências localizadas no passado, e vou me adaptar às demandas ambientais, me preparando para as futuras contingências. Então, o planejamento otimizante, ele se prepara para aquele futuro. O planejamento adaptativo, ele se prepara para múltiplos futuros. Ficou claro? Para ambientes altamente dinâmicos. Então, o planejamento conservador, ambientes estáveis. Planejamento otimizante, ambiente dinâmico. Planejamento adaptativo ou ofensivo, ambiente altamente dinâmico. Então, cada empresa usa um planejamento de acordo com as suas necessidades. Está claro? Muito bem. E qual é o processo do planejamento? Eu tenho que estabelecer a missão, visão e valores. A missão está relacionada com a razão de existência da empresa. A missão é a contribuição da empresa para a sociedade. Já, já a gente vai aprofundar. A visão estabelece o nível máximo de empresa para a gente chegar. E os valores são padrões orientadores de conduta. Vejamos aqui. Missão. O que é a missão? Missão é a razão de existência da empresa. É a contribuição para a sociedade. Funciona mais ou menos assim. Preste atenção. Digamos, digamos, que a empresa, ela estabelece, eu como empresa privada, eu vou pedir permissão para poder cobrar do meu cliente algo e ganhar em cima dele. Aí a prefeitura, digamos, diz assim, certo, mas o que é que você vai dar em troca? Um restaurante ou, por exemplo, uma academia, uma academia, bem-estar, restaurante, entretenimento, diversão, boate, diversão, um cursinho preparatório para concurso, prepara alunos para concurso, uma faculdade, forma profissionais, uma escola, forma cidadãos, ou seja, é o que é que a empresa vai dar em troca, essa vai ser a missão, tem a ver com o seu propósito. A missão, ela responde a pergunta, o que sou? Então, ao ler a missão de uma empresa, se ela responde a pergunta, o que sou, vai ser a missão. Já a visão, visão é o nível máximo, onde a empresa pretende chegar. Mas mesmo sendo um nível máximo, mesmo sendo um sonho, a visão, ela tem que ser realista. Tem que ser de acordo com a realidade. Eu não posso ter um mercadinho caindo os pedaços de estabelecer como visão, que até o ano 2022 eu me tornei a maior distribuidora de alimentos do mundo, se eu mal tenho dinheiro para pagar meus fornecedores. Então, mesmo sendo um sonho, tem que ser realista. A visão, ela responde a pergunta, o que quero ser? O que quero ser? Onde eu pretendo chegar? Algumas questões de 2018 estão falando sobre o propósito futuro. Enquanto que a missão é o propósito presente, a visão seria o propósito futuro, perfeito, deixa que rolar. E os valores? São padrões orientadores de conduta. Os valores são, por exemplo, aqueles que a empresa às vezes estabelece como responsabilidade, e aqui é só exemplificativo, tá? Responsabilidade, iniciativa, prudência, honestidade, respeito, coragem. Esses são os valores. Você concorda que tanto a missão, visão e valores orienta, eles orientam as ações da empresa? Verdade. Mas se for para você escolher, tipo, vê uma questão e diz, qual é o máximo orientador? Aí tem letra A, missão, B, visão, C, valores, e vem letra D e letra E com outros itens. Você sempre vai escolher missão. Então, em uma hierarquia, primeiro eu defino o que é que eu sou, para depois definir o que é que eu quero ser. E aí, para poder cumprir aquilo que eu sou mais do que eu quero ser, eu preciso estabelecer os meus valores, os meus padrões orientadores de conduta. Então, isso eu faço na primeira etapa do planejamento. Eu vou definir missão, visão e valores. Ficou claro? Perfeito. Por enquanto, a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente continua com mais.